O dia foi criando sintonia. Conheci as palavrinhas e descobri novelogias. Tive medo, fiquei ansioso, mas colado de papel da mão. Ao pouco descobri o mundo das historinhas. Colorei minha jornada, abri meus caminhos. Descobri cada página para lhe lendo livre. Hoje sou mais feliz, a leitura me faz sorrir. Criando, inventando, imaginando, sem fim. Eu mudei a minha história e hoje ensino a você. Uma receita que me fez perceber, tenha um livro na mão. E a peça a mexer. A preta do abateco, unida como cresceram. Histórias muito lindas, nos livros descreverão. Nas ondas da leitura, um mundo a sorrir. É só abrir um livro, para descobrir. A preta do abateco, unida como cresceram. Estórias muito lindas, nos livros descreverão. A preta do abateco, unida como cresceram. 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 E o abateco, unida como cresceram. A CIDADE NO BRASIL